Na Roda Delas é um podcast que ouve mulheres de diversas idades, profissões e objetivos no esporte. Cada uma tem uma motivação e relação diferentes com a bike e uma forma de inspirar. Mas os homens também estão dentro, sempre contribuindo para que possamos cada vez mais ter o espaço que tanto buscamos. Nessa primeira temporada, vamos falar sobre assuntos como medo, barreiras, realizações e também alguns especialistas convidados para contribuir e somar. Este podcast é idealizado por mim, Gisele Gasparotto, e patrocinado pela Z2 Performance. Todos os episódios do Na Roda Delas estarão disponíveis nas plataformas da Z2 Performance. Não perca! Bom, hoje no Roda Delas eu estou aqui com a Tati Parmigiano, doutora Tati, gineco, obstetra, médica do COBE, do Comitê Olímpico Brasileiro e com a Pátia Gavaldão, que é aluna da Lulu, ciclista, tem 48 anos, está numa transição de carreira. E hoje o assunto é sobre a mulher, particularidades da mulher no esporte, não só no esporte, mas na vida, né? Tudo que a gente passa aí de dificuldades em relação ao ciclo menstrual, a menopausa, a questão do esporte na mulher, como o ciclo menstrual altera a nossa performance, seja em qualquer esporte. A gente vai falar bastante do ciclismo, porque somos ciclistas, mas em todo esporte, né? Então, bem-vindas! Muito bom recebê-las aqui. E vou começar falando das fases do ciclo, com a Tati. Bora, gente! Tati, como que funciona essa questão da mulher no esporte e as fases do ciclo? Porque muitas alunas perguntam pra gente, falam, vocês fazem um treinamento diferenciado pra mulher, específico pra mulher, por causa do ciclo menstrual? E aí a gente sempre responde, depende, né? Porque tem mulheres que sentem mais, tem mulheres que não sentem tanto. Como que você trabalha isso com a mulher que pratica o esporte, seja pra performance, seja só como estilo de vida, enfim. Gi, obrigada, né? Primeiro, pelo convite, tô feliz, né? Pathy, prazer. Prazer, Pathy. Eu acho que a gente tem que começar mesmo tudo falando do ciclo menstrual, né? Cada vez mais, né? Quando eu começo alguma apresentação, a gente fala, não tem nada mais feminino, né? Que o ciclo menstrual. E a gente tem que conviver com ele. Entre aspas, gostando ou não, ele é sinal de saúde, tá? E a gente já tem hoje possibilidades de minimizar a influência negativa. Então, a primeira coisa que você falou é muito importante. Nem todo mundo tem influência negativa, né? Então, essa é a primeira abordagem. É a gente tirar da frente que é ruim pra todo mundo, né? Porque dentro das fases do ciclo menstrual, tem mulher que se sente bem, né? Então, a gente também não pode tirar isso dela, né? A segunda coisa é, muitas vezes, as atletas chegam pra mim, e aí a gente tá falando, tá? Em atleta amadora, recreacional, profissional. Tati, qual a melhor fase do ciclo pra eu competir ou pra eu treinar? E eu sempre brinco, não, você vai descobrir e você vai me falar que eu vou te ajudar. E uma coisa que ajuda muito nesse processo é anotar, tá? Então, são os aplicativos mesmo, o celular, enfim. Mas que, pra que essa mulher, ela se perceba ao longo do mês, tá? Principalmente se ela não tá usando o anticoncepcional, oral, tipo pílula, o adesivo ou a neovaginal. Porque quando ela tá fazendo isso, ela fica estável nos níveis hormonais. Ela não tem os picos e as oscilações. Então, ela não tem fases, tá? Então, assim, por um lado é muito bom... O Dio também entra nessa? Não, tá. Então, por um lado é muito bom, porque ela tá estável, mas se eventualmente é aquela mulher que gosta da oscilação, a oscilação ela perde. Aí o Dio é uma excelente opção, tá? Porque o Dio... Então, quando a gente fica estável, adesivo, anel e pílula, a gente não ovula, tá? Essa é a contracepção. Quando a gente usa o Dio hormonal ou não hormonal, a gente mantém... A gente se mantém ovulando, mas a gente mata o espermatozoide na hora da contracepção. Então, as escolhas vão passar um pouco por aí. Você quer saber quando você vai sangrar? Você quer ficar mais estável? Pílula, anel, adesivo. Você quer essa oscilação hormonal? Você quer os seus exames laboratoriais inalterados? Dio, seja ele qual for. Mas você também não vai saber quando você vai sangrar, tá? Então, essas são as escolhas. Mas falando basicamente em fase do ciclo, eu vou dividir em quatro, tá? Que são mais fáceis. Fase menstrual, a pós-menstrual, que é a pré-ovulatória, a ovulatória, e essa pós-ovulatória, que é a TPM, basicamente, tá? Quando a gente vai na ciência, os trabalhos mostram que a maioria das mulheres gostam de competir ou se sentem mais fortes no pós-menstrual, tá? O estrogênio é um hormônio anabólico. E que, eventualmente, menstruadas, não. Mas, como eu disse, assim, e acho que isso a gente poderia ficar pra toda a conversa, tem que ser individualizado, né? Assim, a gente não pode chegar num grupo, né? Mas esse pós-menstrual é o período que eu paro de sangrar, porque cada mulher tem, sei lá, umas ficam três dias, outras cinco, e aí isso varia ou é, assim, conta do primeiro dia da menstruação? Não, vamos entender que o primeiro dia da menstruação, ela está menstruada. Então, vamos dizer que é mais ou menos a partir do quinto dia. Tá. Ela já começa a ter benefício. E se a gente falar no imaginário comum, assim, os primeiros cinco dias, geralmente, é quando tem mais sangramento, eventualmente, esse sangramento vem com cólica, um cansaço, às vezes, no pré-menstrual ou menstruada, dor e peso nas pernas, entendeu? Então, assim, é isso quando a pessoa realmente tem uma fase menstrual sintomática, que a gente fala, ela não quer performar. Ela não quer treinar, vamos dizer assim. Às vezes, não quer. Apesar de que muitas têm a dificuldade de ir e voltam bem, né? Então, assim, a gente sempre fala, meu, vai na disciplina, sabe? Vai no... Porque, assim, quase 100% não se arrepende de ter ido treinar. É que, eventualmente, é limitante mesmo, né? Sim, em alguns casos, sim. No meu caso, nunca foi limitante, mas a gente patinou um pouco, né, Tati, na decisão, assim, porque ela falou, o que você quer? E eu falava, não quero tomar pílula. Eu não queria tomar pílula de jeito nenhum. E também não queria pôr dia, porque na época, talvez, né, eu pensava em engravidar ainda, e depois acabei desistindo. Aí, quando eu desisti de engravidar de novo, eu falei, não, então vamos colocar a Dil. E foi a melhor coisa que eu fiz, que, pra mim, resolveu todos os problemas, porque eu já larguei prova, já abandonei prova por causa disso. Estar menstruada no dia de prova e me sentir muito mal, com calor, com um monte de coisa junto, e eu falei, não, pra mim não dá. E aí, eu falei, não, não quero isso. Cada um me impacta de um jeito, né? Às vezes é o fluxo, às vezes é a cólica, às vezes é o cansaço. E aí que entra, que é legal, né, Pathy, assim, o legal é que hoje a gente pode escolher. Essa é a grande conquista. Tem muitas opções, né, Tati? Muitas. E aí, por isso que, assim, não é você pegar o que deu certo pra quem tá do seu lado, né? O legal é individualizar, o ideal é você saber se você tem contraindicações, entendeu? Tudo isso, né, você passa por essa escolha e esse item a item quando você tá. E é o que você falou, às vezes depende da fase da vida. O método que deu certo em uma fase não dá em outras, né? Então, a gente também tem que encaixar isso, né? O problema maior, assim, que eu vejo, né, como ginecologista, é a gente conseguir atingir, né, a paciente, o atleta, em relação a alguns preconceitos. Isso é o mais difícil, entendeu? Porque eu já tive paciente, por exemplo, que não quis, na verdade, até, assim, suspenderam a pílula dela, o treinador suspendeu a pílula dela, mas ela não competiu por cólica. Então, talvez fosse melhor ela estar tomando a tal, né, pílula, tal, do que ela ficar fora, né? Então, assim, a gente entende que os contraceptivos não são só pra mulheres que correm risco de engravidar, né? Elas são pras mulheres homoafetivas, elas são, eventualmente, pras mulheres que nunca tiveram relação, elas são um medicamento que a gineco tem hoje pra ajudar a mulher no controle do ciclo dela. Sim. Entendeu? Então, isso é uma conquista. Ela vai além do, ah, vou programar pra quando eu vou engravidar. Não, você vai programar pra quando você vai menstruar, se você quiser menstruar. Tem essa liberdade, né, de escolher. Super. Maravilhoso. Ô, Pathy, conta pra gente o seu processo, porque você estava falando aqui antes da gente começar que você teve um problema com performance ano passado, outras questões pessoais, e aí sua performance caiu, em todos os sentidos, né? Porque a performance cai não só no esporte, né? Cai na vida. Na vida. No trabalho, vida social. Conta pra gente. Bom, primeiro, eu queria agradecer por estar aqui, que eu acho que é super bacana falar um pouco desse momento. Acho importante, né, compartilhar com mulheres. E o ciclismo entrou na minha vida num momento, assim, muito importante, em que eu estava procurando me reencontrar, reencontrar com a minha essência. Então, foi bem nesse período que eu tirei o período sabático, mas, assim, eu ainda não estava no climatério. Eu estava bem, assim, estava com o ciclo normal e tal. E aí, nessa busca, nesse descanso, e a busca por encontrar o que realmente me fazia bem, sabe? Eu sempre gostei de pedalar, tinha mais que era uma... Mais um lazer, sabe? Eu não tinha o ciclismo como esporte. Aí, fuçando nas redes, descobri a Erika, você, e aí a Lulu, e aí, pra mim, foi um mundo que se abriu, assim, uma paixão que, pra mim, eu não largo mais, sabe? E foi muito bacana. E no primeiro mano, né? Porque foi em abril de 2022. Então, assim, eu fiquei muito bem. Então, em novembro, eu estava pedalando muito bem, sabe? Embora tivesse começado há muito pouco tempo, mas eu me lembro de ter feito o TC em Santo Antônio do Pinhal, e eu estava muito bem, em janeiro de 2023. E aí, foi passando o tempo, e aí eu fui também avaliando alguns outros projetos, né? Profissionais e tal, mas eu comecei a ver que eu estava caindo, assim, o meu ânimo, o meu humor estava diferente, a bike já não estava a mesma coisa, no TC de Lorena, eu estava super mal, assim, eu estava mal, tanto na questão, assim, psicológica, quanto física, e aí uma coisa embola a outra, né? Porque você não está bem, perfumando, você fala, poxa, o que aconteceu? Aí você fica triste, porque você não consegue acompanhar, e você estava caminhando. E aí, foi quando eu percebi que eu comecei a ter os fogachos, comecei a ter um intervalo grande de sangramento, e eu falei, pera, tem alguma coisa que não está legal. E comecei a investigar, comecei a ter algumas sensações que eu tinha na TPM, que alguns dias antes do sangramento, ou eu tinha dor de cabeça, ou eu tinha, como se fosse a síndrome das pernas inquietas, mas, assim, uma noite só antes. E eu percebi que eu estava tendo, assim, 15 dias, 10 dias seguidos, aquele sentimento, aquela sensação. Eu falei, gente, está tudo esquisito, está tudo errado. Fiz os exames e vi que estava entrando no climatério mesmo. E aí, assim, os efeitos que eu estava sentindo sentindo eram ruins, mas até então não estavam impactando de uma forma tão drástica a minha vida. E aí, a minha gineco disse, olha, você tem duas opções, ou a gente já entra com a reposição hormonal, ou a gente entra com fitoterápico, fica a seu critério. Mas tem todo o lance, né, do câncer de mama, essa questão da reposição hormonal. Então, eu sempre fui meio natureba, sabe? Então, sempre me alimentei bem, sempre tive uma vida bem regradinha nesse sentido. Então, eu falei, vou pelo fitoterápico. E assim, eu fiquei. Quando chegou os treinos do TTT, eu falei, gente... TTT é uma provinha que a gente faz no final do ano, com as alunas, que é um contra-relógio por equipes. E elas treinam e tal, e é bem legal. É, muito legal. E engraçado que eu estava com a mesma equipe que havia começado comigo. Então, assim, em teoria, era pra gente... Que tá igual ou melhor. Era pra tá igual, exato. Então, assim, esse foi o meu parâmetro. E mesmo as meninas falavam, Pathy, mas realmente, você não tá legal e tal. E até eu acabei tendo uma queda. Então, assim, aconteceram várias coisas. Eu até cheguei a falar da bicicleta. Eu falei, acho que é só a bike que tá te segurando. Lembra que eu falei? Eu acho que tem um pouco também, mas certamente não é isso. E aí, eu sentia uma falta de energia gigantesca, porque eu fazia uma força, e ela não refletia, sabe, na bike. Eu fiquei, assim, muito frustrada. E aí, conversando com a Carol, que é uma ciclista que também é gineco, que é muito amiga minha, e ela falou, Pathy, veja e faça, porque, assim, você não precisa passar por isso e vai mudar a sua vida, né? E o transdérmico é mais tranquilo. E aí, eu comecei no dia seguinte da prova, que eu não vi a hora. Eu falei, vou esperar um pouco pra não ter esse impacto. Eu não sabia como seria. E, gente, eu sou outra pessoa hoje. Eu comecei dia 19 de dezembro. Então, assim, hoje, eu tô outra pessoa. Eu voltei a ser quem eu era. Que bom. Ô, Tati, agora falando um pouco disso, reposição hormonal. Polêmico. O que você pensa sobre isso? Porque eu acho que tem duas questões aí. Tem a questão, realmente, da saúde, da necessidade, que você mesma falou, individual, de analisar cada pessoa, entender se é necessário ou não. Mas tem uma questão de banalização, né? Que, hoje em dia, é muito comum as pessoas quererem reposição hormonal pra melhorar a performance e não pra melhorar um estado de saúde. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, existe a busca da sobreposição, né? E não reposição. É, então. Eu acho, primeiro, assim, ó. A década dos 40 aos 50 é quando esse outro boom hormonal vai acontecer. A gente tem lá atrás, entre, né, até os 15 anos, a primeira menstruação. E entre os 40 e 50, a gente vai transitar, né, para a menopausa. Entendendo que menopausa, por definição, é o nome que a gente dá pra última menstruação. Se você ficar um ano sem menstruar, você considera que aquela sua última menstruação foi a menopausa. E aí dá pra abrir várias coisas, porque quem usa DIU eventualmente evitar anos aí sem menstruar e tal. Mas a menopausa vem também com a falência dos ovários. Então, os nossos ovários que produzem estrogênio, progesterona e testosterona passam a não produzir como eles produziam antes. E nesse momento, a gente passa a ter alguns sintomas, né? Os fogachos que você falou são os principais deles. O que é isso, pra quem não sabe? Ondas de calor. Ondas de calor que acometem principalmente o tronco aqui, né? O colo, o pescoço e face. Aí vem e vai. Uma onda mesmo, rápido. Sudorese também é um dos sintomas? Calor como um todo, não. Entendeu? Ai, tô suando muito. Isso não é... Sudorese noturna. Aí, então. Aí é outra coisa. Porque o fogacho, a principal característica dele é ser noturno. E aí que entra, né? Eu acho que a importância da gente valorizar e tratar. Porque quando a gente vai falar em performance, também sempre gosto de falar isso, ela é multifatorial, né? E quando a gente entra nessa transição, a culpa parece que é só dos hormônios. E não adianta. Se você depositar que é só isso que você tem que fazer, talvez você vá se frustrar, né? Assim, performance é treinar bem, comer bem, dormir bem, saúde mental e hormônio. Então, assim, é uma junção dessas coisas. Não é isolado, né? Você pode fazer toda a reposição que ela tá fazendo e você não melhorar nada se você não tá comendo direito. Sim. Entendeu? Ou se você tá com... Não tá dormindo bem, não tem cabeça ruim. Planilha de treino, tem que falar com a planilha nutricional. Entendeu? Se você tá com um problema pessoal, seja vida amorosa, seja profissional, isso vai impactar na tua própria concentração em treino que eventualmente, se sobrepondo, vai impactar performance. Então, a gente tem que pensar em performance como um pacote fechado. Entendeu? E isso é um erro, assim, que a galera, às vezes, fica só no hormônio, só no hormônio. E aí, cai pra... Puxando o gancho. Uma coisa é você fazer a terapia hormonal, a reposição hormonal. Você está repondo o que está faltando, certo? O fogacho é um sintoma de que tá faltando, principalmente o estrogênio, tá? Só que aí, vamos dizer, só pra ficar... Não, parágrafo. Um parênteses. Quem vai repor estrogênio e tem útero, não é pra ficar repondo só o estrogênio. Por isso que a gente repõe progesterona, tudo junto, tá? Mas é o estrogênio que tá faltando. Então, a terapia hormonal tem que ter, ponto. E aí, você... Só que aí você tem que entender quando que você vai entrar. E para repor, pra ocupar esse espaço e não pra fazer, na minha opinião, né, assim, doses suprafisiológicas. Entendeu? Na hora em que você prescreve a terapia hormonal com doses suprafisiológicas e aí, basicamente, né, a gente passa pela testosterona, porque ela pode estar indicada também na terapia hormonal, principalmente pra baixa libido, né, que também é multifatorial, tá? Às vezes eu vejo paciente minha que trocou o parceiro, a libido ficou boa. Entendeu? Mas, ok. Mas, assim, quando a gente exagera, principalmente nesses hormônios androgênicos, que é a testosterona, que é a gestrinona, a gente começa a ter efeito colateral. Entendeu? Porque esses hormônios... Quais são os pelos? Pelo... Dependendo, tá? Assim, mas é pelo, acne, retenção hídrica... Voz grossa. É, engrossamento da voz, aumento de clitóris, entendeu? Alguns reversíveis, outros não, né? Então, assim, a gente passa por esse lugar na terapia hormonal de repor um pouquinho de tudo, tá? Mas, a ideia é te trazer pra um conforto, pra repor, pra ocupar aquele espaço que está fazendo falta. Por isso que eu super acredito. Estava te fazendo falta, entendeu? Sim. Mas, isso não significa que quanto mais melhor, entendeu? Porque, muitas vezes, é vendido isso. Massa magra, perder massa gorda, melhora da libido, melhora da disposição. Cara, eu quero, entendeu? É a forma como é vendido, vamos dizer assim, esses hormônios, é que fica perigoso, né, Tati? Tudo tem pró e contra. Mesmo a terapia hormonal, que a Pathy deu super certo, precisa ser individualizada, entendeu? Assim, tem gente, sei lá, que não se adapta ao gel. Ou tem gente que tem adesivo. Vai, não se adapta ao adesivo. A gente tem combinação, a gente pode colocar um dil, mais um vioral. A gente tem, assim, a gente tem um monte de coisa. O transdérmico é maravilhoso, tá? Assim, mas a gente tem um monte de opções que, de novo, vão passar pela individualidade. Vão passar pelo aporte financeiro, entendeu? Assim, então, e é importante, por exemplo, você tem que ter exames de base, tem que estar tudo bem, não é sair tomando, entendeu? Principalmente, como você mencionou, a gente precisa de uma mamografia, entendeu? Vale a pena fazer, assim, individualmente, tal, tal, tal? Eu não tenho dúvida de que vale, entendeu? Eu sou a favor, mas eu acho que você recebe muito melhor a terapia hormonal no momento em que você, que nem a parte em particular, ela passou pelo fitoterápico, porque era o estilo de vida dela. Na hora que ela entendeu que aquilo não deu certo, tal, 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 e que os sintomas ficaram mais frequentes, porque o que a sua médica fez foi isso, entendeu? Ela, assim, eu sei que pode melhorar, mas não é o que você precisa, mas é o que você quer, hoje tá ok, ela, entendeu? E isso é legal do vínculo, entendeu? Você vai construindo junto, né? Né? É, exato. E ainda assim, eu comecei recentemente, então, eu ainda tenho alguns sintomas, sabe? O síndrome das pernas inquietas ainda tá meio bagunçado, mas pelo menos a melhora da performance é super bom, e o ânimo. Mas, por exemplo, e aí a falada dela é perfeita, tem coisas que não tem nada a ver com a menopausa, entendeu? A terapia hormonal, de repente, não vai melhorar a síndrome das pernas inquietas, aí é outro tratamento, é outra coisa, e isso é muito comum, quando chega uma hora que tudo é da menopausa, ou tudo é da TPM em outra fase da vida, entendeu? E a gente tem que saber separar. A gente tem que encontrar os culpados, né? Sempre. Mas sabia assim, não é a gente, colocaram pra gente que tudo é culpa dos hormônios, entendeu? Então, assim, primeiro, se você tá menstruando regularmente, e não tá usando pílula, nada, nenhum contraceptivo hormonal nesse sentido, e você tá menstruando todo mês, você não precisa dosar o hormônio. Hormonalmente, você tá perfeita, e criam, né? Ou foi criado de que tudo na mulher é hormônio, entendeu? Ah, esses hormônios devem estar alterados. Você sabe que já aconteceu, assim, de algumas mulheres falarem assim pra mim, ah, mas eu não, a testosterona é muito baixa. Eu falo, gente, mas toda mulher tem testosterona baixa, né? Porque... Você não seria homem. É meio... A gente tem testo, ela é importante, hoje, tá cada vez mais preconizado que a gente só deveria dosar. Se você acha que ela tá alta, então você tá com acne, aumento de pelo, cabelo caindo, aí você tem que dosar seu testo, tá? Mas se você dosar do nada, e o que eu mais pego, assim, é a galera fazendo solicitação de exame com todos os hormônios. Cada hormônio tem que ser avaliado numa fase diferente do ciclo, entendeu? E essa testo, a possibilidade dela vir mais baixa é grande, e aí cria-se uma doença, entendeu? Assim, cria-se de que a testo tá baixa, logo precisa repor, cria-se de que eu tô mal porque a minha testa tá baixa, entendeu? E às vezes, é o que eu falei, é o sono, é a nutrição, enfim. Ô Tati, e no caso de atletas de performance, profissionais, que são sujeitas a testes anti-doping, como que faz esse tratamento? Não faz? Não, assim, isso é super legal que você perguntou, assim, até na sequência, porque eu recebo bastante. Mesmo que a sua testa venha baixa no exame, você não tá autorizada a tomar, a usar, a passar gel, nada. Ah, mas é uma dose bem baixinha. Não pode. A gente tem lá um termo, né, de uso terapêutico, né, assim, de exceção. Ao T, né? Ao T, isso. Não existe autorização. Ah, mas tá preconizado que pra baixo, baixa libido, a testa pode ser usada. Infelizmente, não em atleta. Entendeu? Porque, assim, é um modo de se desviar a atenção e usar, né? Então, assim, atleta não pode usar. Quer dizer, então, que se eu resolvesse competir em elite, eu não poderia? Você ia ficar sujeita a um anti... Faz a pergunta de novo, que foi boa essa pergunta. então, quer dizer que se eu resolvesse competir como atleta de elite, eu não ia conseguir. Não ia poder, né? Se você fosse submetida a um exame antidoping, você fica sujeita a ser pega. E aí você é suspensa. Do mesmo jeito que vai... Existe uma terapia hormonal que é feita com uma substância que se chama tibolona, que é super legal também, né? Não pode. Por quê? A tibolona consta nas substâncias proibidas. E qual que é o grande conceito do doping? Você pode usar, você pode fazer uma UT desde que fique comprovado de que aquela substância é importante pra sua saúde e que não exista nenhuma outra que possa substituir. Entendeu? Então, no caso, vamos dizer, da tibolona, existe outra. Estradiol ali, a progesterona, ela substitui o tratamento da tibolona. Então, não pode. Ponto. E aí faz o quê? Que tipo de tratamento? Aí eu sei que é individualizado, mas no geral não tem tratamento. Tem os paliativos, tipo, eu, por exemplo, eu tinha quando eu não usava a DIL, que eu tinha aquela TPM absurda e os problemas e tal, eu usava o feudênio sublingual que era meio que um anti-inflamatório que dava uma amenizada nessa questão da da dor, da cólica, do fluxo menstrual que diminuía. Então, esse é um paliativo que não é doping, né? E atendia ali naquela situação. É tipo isso. A gente fala, a gente chama de sintomáticos, né? Assim, ele vai tratar os seus sintomas. E do mesmo jeito que a Pathy passou, por exemplo, pelo fitoterápico pra chegar na terapia hormonal, vamos dizer que a gente tá falando lá dos sintomas menstruais. A gente passa por um antispasmódico, que é um anticólica tipo buscopan. A gente passa por um anti-inflamatório, um feudênio, um buscofem, um nisolide, enfim, cada um, às vezes, de novo, tem a individualidade de gostar de um. A gente passa por um antifibrinolítico, que é tipo o Transamin, que você vai lá e diminui sangramento. Então, às vezes, eu pego isso muito nas mães, né? Que a menina é nova, a mãe tem bastante medo dela iniciar com contraceptiva, com pílula, vamos dizer, qualquer um desses. E aí, pra ir conquistando mesmo, pra entender que essa menina precisa ficar confortável com a menstruação, a gente começa com os medicamentos. Ah, doutora, mas vai tomar todo mês? Vai. E tudo bem, entendeu? Geralmente, pode tomar até cinco dias, mas você pode suspender se você estiver bem. Então, ela vai lá e faz o kitzinho dela, é sangramento, você vai tomar esse com esse, é cólica, é esse com esse, entendeu? Se isso for suficiente, ela trata todo o período menstrual e vida que segue. Se isso não for suficiente, se essa cólica eventualmente é incapacitante, que aí a gente começa a pensar em outras doenças, tipo endometriose, aí eu vou intervir diferente, porque aí não é só o sintoma, entendeu? Aí eu preciso realmente usar, vamos dizer, a inibição da menstruação como tratamento, como prevenção. Certo. Né? Mas tá ótimo, se você fica bem com o outro comprimido, tudo bem. Maravilhoso. Show. Bom, vamos falar um pouquinho também das doenças mais comuns das atletas no geral, ciclistas. Eu, quando comecei, eu tenho uma história assim, até um pouco engraçada, porque eu comecei a pedalar e eu não tinha noção nenhuma, né? De bike fit, de selinho, selinho adequado, e a questão até da, do forro do bretele, e essa questão de ficar abafado e fungos e tudo mais. E eu lembro que eu tinha muita candidíase, muita infecção urinária e a, bom, vamos quebrar os tabus aqui, os grandes lábios, né? Tinha uma diferença. E conversando com algumas amigas, elas começaram a me falar que também tinham. Ela falou assim, gente, tô deformando, tô ficando deformada. Não sei se já chegou isso pra você, Tati, muito, né? E eu acho tão legal falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que, fala, não, tem alguma coisa errada comigo e a gente como mulher também se preocupa com a parte estética, né? Sim. Não é só a performance. Então, fala um pouco sobre isso. Primeiro, vamos separar aqui a questão de infecções, que eu acho importante falar, porque a gente vê bastante ciclista aí, atleta com infecção urinária, por que disso, né? É a imunidade, não é? Enfim, como trata, como evita a candidíase também e depois a gente fala da parte do estética. Os sintomas, eles podem se confundir, tá? Mas geralmente, primeiro que assim, a candida é um coimento, né? Que é totalmente benigno, até você ter, né? Que eu brinco, né? Ele é benigno, ele não é sexualmente transmissível, é isso que eu quis dizer. Mas, eventualmente, a coceira, né? O prurido que ela dá é enlouquecedor, né? Eu brinco. Você já teve parte. É, coisa horrível. Não, gente, eu também, né? Não, eu lembro, assim, que a gente era acordado, às vezes, né? De madrugada, no plantão, aí desce e falava, ai, cara, é uma candidíase, até eu ter. Eu falava assim, meu, eu te entendo agora, né? Porque é realmente um negócio, vai, pensando em performance que parece besteira, você perde a sua concentração, tá? E um dos casos mais emblemáticos que eu tive foi no PAN de Guadalajara, em que uma atleta que tava perdendo peso, que tava calor, que tava nervosa, meu, ela chegou com uma candidíase que a gente, assim, lavava, passava soro, assim, pra melhorar o sintoma dela ali, fora o tratamento em si. Então, assim, ambiente, candida é um fungo, tá? E ela é normal na nossa flora, só que tem que estar ali equilibrada. Ambiente quente e úmido, ela vai proliferar. Qual é a ciclista que não tem ambiente quente e úmido, né? Então, por isso que eu sempre oriento, né? Se der, tira o bretelio pós-treino, põe uma calcinha. Leva uns shorts, né? Isso, põe uma calcinha, uns shorts secos, né? Porque rola um social, vocês vão ficar conversando, vocês vão tomar alguma coisa, ou chega em casa, talvez o banho não seja a primeira coisa que você vai fazer e dá uma enrolada, entendeu? Então, aquilo ali fica, né? Quente e úmido e a chance de proliferar é grande. Lave bem, né? Esse bretelio tem que estar seco, né? Não pode colocar nada úmido, né? Assim, desde o início do treino, você ter uma vestimenta já úmida, isso também vai piorar, tá? E o sintoma da cândida, ela vai, né, passar geralmente por um corrimento branco, às vezes amarelado, né? Grumoso, na maioria das vezes. E às vezes arde pra fazer xixi. E arde porque às vezes a gente se machuca com o cerno, né? E arde porque tem ali um processo inflamatório. Só que quando ele arde, ele confunde com a infecção urinária, né? Que o principal sintoma é o arder, o ardor. Só que a infecção, geralmente, não tem o corrimento. A infecção faz com que a gente queira ir de pouquinho no banheiro, vai aquela sensação de que não sai nada. Parece que você fez xixi, você fez xixi, mas parece que você não fez. Isso que é com aquela vontade eterna. A gente está seu, né? A gente vai e não sai, né? E a infecção urinária, ela não passa tanto por esse calor. Ela passa mais pelo não, pela não hidratação, né? Ou, ah, não vou hidratar pouco porque eu não vou parar pra fazer xixi, então não hidrata. Ou, a gente não é, vai, estão ali na ponta do livro, mas a gente sabe, quanto mais segura a xixi, você aumenta esse risco, entendeu? Então, a infecção urinária, ela vai passar mais pela hidratação, tá? Então, os sintomas confundem, mas são coisas bem diferentes. E tá, só uma coisa, ressecamento também me confundia bastante. Aí a gente entra num negócio que chama síndrome geniturinária, que pode também transitar ali pra menopausa, Isso é muito legal de você ter falado, porque geralmente a gente fala só, né, desses dois. Não tem lubrificação. É. É, então, a diminuição da lubrificação, porque a gente perde, né, assim, a mucosa vai ficando mais pálida, Isso é uma coisa que eu tive na amamentação. Mas é porque a natureza... Mas a prolactina, né? Isso, porque a natureza acha que você não vai ter relação, você tá amamentando, você não precisa, entendeu? E quase que na menopausa também, né? Mas até é legal, porque a gente falou da terapia hormonal sistêmica, né? Porque na hora que você faz uma terapia oral, ou transdérmica, vai passar pelo teu corpo todo. Mas tem mulheres que não tem fogacho, mas elas têm a síndrome geniturinária, elas têm uma diminuição de lubrificação, elas têm um ardor pra fazer xixi, do nada, que não é infecção e nem candidíase. E aí a gente pode... E tem relação com a menopausa. Aham. Tem. Com a baixa do estrogênio. Tá. E aí o que a gente faz? A gente repõe o estrogênio, só que vaginal, né? Então você vai trabalhar só na mucosa vaginal. E isso é legal... Que é uma pomada. É. Um creme que você usa inicialmente um mês e depois você usa uma, duas vezes por semana. E o laser vaginal, que também é muito legal pra esses sintomas. Né? Então... Vai, a gente começa a ter mais, de novo, mais recurso pra... retratar, porque sim, né? Manteremos relação sexual até quando a gente quiser. Né? Então, assim... Eu... Eu vou fugir um pouco só, Gi, mas só pra pegar o gancho, assim... Eu pego muito no pé de que menopausa não é ficar velhinha. Entendeu? Isso caiu. Entendeu? Assim, a gente quer, na verdade, envelhecer sem ficar velhinha. Com qualidade, né? Não, é... É... Como é que fala? É tênue, mas, meu... A gente vai envelhecer sem ficar velhinha. A gente tá aqui entre os 40 e 50 falando, meu, eu tô no meu auge. Eu também tô no meu auge. Eu também tô no meu auge. A gente tá no auge da maturidade, que é muito legal. A gente tá no auge de planos, entendeu? A gente tá no auge de metas, né? E esse negócio de ficar marcando a menopausa como algo que vai definir o resto da nossa vida, não vai. Entendeu? Eu até brinco hoje em dia. Falo, meu, se vira... Não mais, né? Não mais. Não. Se vira que você vai viver na pós-menopausa uns 30 anos. Se você for sofrer porque você teve a menopausa, você tá perdendo o teu tempo, entendeu? A gente tem só que respeitá-la, tratá-la e se manter positivo, sabe? Bem. Porque vem performance, vem ganho de massa magra, vem estética legal, entendeu? Assim, associado à maturidade. Que, né? É sensacional. Boa. Eu fico pé da vida quando falo, ah, mas agora você, na sua idade, você já não performa mais. Eu, oi... Na sua idade é boa. É, não sou eu. Tipo, Não, eu tô muito melhor que você, dá vontade de falar. Eu cheguei no... Mas uma vez, recente, uma paciente chegou pra mim meio acabada, assim, falando, ó, trouxe duas bimpedantes, né? E, ó, é, eu tô engordando, tô não sei o quê, né? E na pós-menopausa. E aí, eu olhei, assim, eu falei assim, mas você viu? Você engordou, você ganhou peso e tal, mas é massa magra. Não, mas eu não ganho mais massa magra. Eu virei o papel pra ela, assim, ela viu os dois... O peso dela aumentou, mas, cara, assim, ela tava ganhando massa magra na menopausa, quando, meu, ah, não, você só perde, você só fica flácido. Só ganha gordura, perde massa, né? É isso, sabe? Assim, tem que sair desse lugar aí de preconceito, entendeu? Que, de novo, vou entrar, se você treinar direito, se você comer bem, na menopausa, você também vai ganhar performance. Tá bom? Maravilha. Ô, Tati, quer voltar na estética? Vamos falar da estética. Porque eu não sabia se ia me perguntar, e é demais, meu, porque, assim, às vezes eu, a pessoa nem passou, falou comigo, vai na consulta, e eu vou examinar, eu vou assim, você é ciclista? Você já sabe, pela anatomia. E, assim, muito bom. E vou fazer ciclista e você treina, né? Assim, porque, meu... Como a gente reconhece o ciclista? É pela marca, e pela... Essa parte da identificação fica por minha conta. Fica por volta da Tati. Mas, assim, é muito comum, e aí eu vou brincar com vocês, que às vezes vocês podem não comentar entre vocês, mas, assim, é muito comum, uma certa assimetria, tá? E, geralmente, o lado direito maior, né? Vai todo mundo pegar o espelhinho hoje e olhar, né? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Tá, você tem razão. Então... O lado direito. E é, provavelmente, por causa do apoio muito... Muito longo, né? Por períodos muito longos, né? Então, provavelmente, tem uma alteração de drenagem linfática, tá? E isso acaba acontecendo. Então, é como se ficasse um pouco mais edemaciado, mas fica mais de um lado do que do outro. Mas era muito. Sim. Agora melhorou. Então, mas... Mas não começou muito. Era muito. Prejudica zero, tá bom? Função sexual. Não atrapalha, né? Entre aspas, ali, porque vai... Eventualmente, se um ficar maior, não vai prejudicar a uretra ali pra mixão, não vai prejudicar pra relação, não vai prejudicar nada. É por estética. É por estética. Aí depende do tamanho que você dá, entendeu? Assim, eu já soube de casos até que operaram, né? Assim, mas... Eu não era paciente minha. Eu não sei se voltou, né? Por isso que eu tô mencionando. Porque eu acho que vai realmente do dia a dia, né? Então, eu acho que é algo... E, assim, de novo, depende do tamanho que você dá, porque caracteriza que você é ciclista e que você pedala bem, entendeu? Então... Tenho muitas horas de ser linda. É, exato. Já dava a saber. Não, juro pra vocês, assim, na hora que eu olho... É... Fala bingo. Eu interpreto dessa maneira, sabe? Assim, essa treina. Essa tá treinando. É, o que eu estranhei bastante foi que a pele começou a escurecer, porque, né? Enfim, conta do atrito, imagino, né? Porque isso eu senti a diferença. Escurece mesmo. E, assim, muitas meninas, né, hoje, tiram todos os pelos, né? Então, assim, querendo ou não, assim, isso é uma opção, né? Mas o pelo, ele tem a sua função protetora, né? Então, no momento em que a pele fica direto na calcinha, eventualmente no selim, muito, né, o atrito, isso, ela acaba se defendendo. E nesse defender, às vezes, ela se... Ela pigmenta, né? Entendi. Então, eu costumo sugerir pra usar sempre forro de algodão, né? Mas, idealmente, cor clara de calcinha, cuidado com o elástico, então, às vezes, calcinha sem costura, né? E, às vezes, não usa calcinha, né? Às vezes, coloca o bretelho direto. E aí, dependendo da cor dele, também transita nessa pigmentação. Certo, entendi. Então, é um... Nossa, isso é interessante. É. Mas, dificilmente, você vai ter um bretelho claro, né? É, o forro, geralmente, é laranja, é rosa, é escuro, geralmente, o bretelho. É vermelho. Não sabia que a cor do forro poderia influenciar a pigmentação. A gente vê isso com calcinha. Quando a gente faz, né? Quando, principalmente, quando faz o laser, porque o laser, né? Nos cursos, eles falam, né? Muitas pessoas usam o laser também pra melhorar a pigmentação. E aí, a sugestão que a gente dá é essa. Usar calcinha clara e sem costura. Com forro de algodão. Interessante. Muito legal. Com certeza. Pra finalizar, vamos falar da gravidez e continuar o esporte ou o ciclismo. O que você pensa sobre isso, Tati? Porque existe uma polêmica que não é só a questão da saúde. Uma vez, eu vi uma ciclista pedalando lá na ciclovia de gêmeos e ela tava com uma plaquinha assim nas costas escrito grávida de gêmeos. Tipo, avisando que ela tava grávida. Porque quem vê de costas, né? Não percebe. E aí, a hora que você vê o barrigão e na hora, eu confesso que eu achei muito legal. Eu falei, nossa, que legal. E aí, fiz um vídeo dela e depois eu postei o vídeo e aí recebi uma enxurrada de críticas falando que... E eu até entendo porque tem uma questão que não é a saúde, é a questão de queda, de acidente e tudo mais. E... E aí, eu falei, caramba, às vezes, a pessoa toma essa decisão de fazer e aí é complicado a gente incentivar porque aí outras podem fazer e se acontece alguma coisa. Enfim, existem algumas ciclistas profissionais pro tour lá fora. A Lizy Dainam, várias ciclistas profissionais que eu conheço que engravidaram e continuaram pedalando na rua. Isso é uma escolha, mas você como médica e obstetra, pode falar melhor os riscos, né, que a mulher ciclista está sujeita quando pedala grávida. Gi, não, o pedalar, zero, tá? O problema é o risco de queda, o risco de acidente, né? E por mais... É o que você falou, é uma escolha. A minha sugestão é que vá pro rolo e pedale, meu, faça o treino que você quiser, entendeu? Mas que não vá pra rua, né? Assim, eu brinco, né, que se a gente soubesse quando a gente ia sofrer um acidente, a gente não sofria. Verdade. Ponto. Entendeu? Assim, e esse acidente, vocês sabem mais do que eu, não depende da gente. Infelizmente, né, a imprudência, né, dos motoristas, não sei o quê. Eu perdi uma gestante uma vez, porque eu falei isso, né? Eu falei assim, ela falou assim, não, eu vou, eu posso pedalar até o aeroporto? Eu falei, ah, com o Goiás, não, com o Bica. Oi? Tipo assim, né? E aí, depois eu falei, óbvio, ela não vai pedalar aqui na cidade, talvez, né? Mas ela queria fazer uma longa distância numa estrada, e na hora que eu falei pra ela que eu achava melhor não, e o marido tava junto, né? Assim, foi uma situação ruim, assim, porque ela falou, ah, eu vou comer o técnico, e aí ele virou e falou assim, é, o mesmo que deu um totó na tua roda, entendeu? então, foi sem querer, mas essas coisas acontecem. Muito. É um risco muito grande, né? Eu acho assim, pode pedalar, deve pedalar, é o seu ambiente, é o que você gosta de fazer, o que a gente faz? Adapta, treino de até uma hora, uma frequência cardíaca controlada, ou no talk test, que é uma intensidade que você consiga conversar, vai fazer um spinning, por exemplo, que também me perguntam muito, hidrata bem, o ambiente mais arejado possível, pode subir? Pode, entendeu? Precisa por toda a carga que é solicitado? Não, entendeu? Enquanto você estiver confortável, ok, super ok. O exercício na gestação é ótimo pra ganho de peso, é ótimo pra evitar comorbidades, pressão alta, diabetes, é ótimo pro bebê, e até a gente fala hoje pra epigenética do bebê, você tá estimulando o seu bebê a ter esse gosto pelo esporte, então ponto, pode, e a bike entra nesse mesmo lugar, só que como todos os outros, a gente tem que prezar pela segurança, a pessoa, vou voltar no teu exemplo, sabe assim, a pessoa que tá ali dirigindo, ela não vai deixar de atropelar aquela mulher, porque ela tá grávida de gêmeos, entendeu? Assim, a placa vira anedótica pra mim, entendeu? Não, é porque na ciclovia não é só ciclista, tem carro, tem capivara, quantas vezes a gente já caiu, ou quase caiu, porque uma capivara atravessou na frente, e fura um pneu, e perde o pneu, é sobre isso, é sobre segurança. Muita coisa pode acontecer. E vou só colocar uma, que pós-parto também, né, assim, pedalar é uma das primeiras coisas que você pode fazer no pós-parto, né? E... Mesmo o normal? Aí que eu ia colocar, porque como isso é legal, né, assim, que todo mundo coloca o parto normal como melhor, e a cesárea como ruim, né? E como tudo é relativo, se eventualmente você tem um parto normal, com qualquer laceraçãozinha que precisou de um ponto, não tô falando de episiotomia, não tô falando nada disso, e você é ciclista, às vezes você vai ter mais incômodo pós-parto normal do que pós-cesárea. Com certeza. Né? Olha que sutil, né? Mas só pra gente tirar os extremos, entendeu? E, de novo, né, também acho que a escolha da via de parto vem muito individualizada, e depende do bebê, não depende só da mãe, entendeu? Mas, minha opinião, acho que pode e deve manter o pedal, mas em um ambiente seguro. Ponto. Perfeito. Show, o que mais que a gente pode falar? A gente já falou de tudo. Posso falar mais uma coisa? Pode, lógico. Aproveitar a sua presença aqui, né? Não, porque eu acho que a gente, né, e a Lulu tem essa pegada, eu acho que a Lulu é muito inclusiva, né? Porque tem as profissionais, né, e tem aquelas que, né, se descobrem, né? Eu acho que é isso que a gente não pode perder, né? Assim, que o esporte tem que vir pra ser um ambiente saudável, pra ser um lugar, meu, de diversão, que a gente tá pensando em saúde, fazendo uma coisa legal, entendeu? O que eu tenho recebido muito são, às vezes, as mulheres, né, muito preocupadas com imagem corporal, então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Você não está pedalando para ficar magra, entendeu? Então, e cuidado com os recursos, né, a gente passou aqui falando, né, de hormônio e tal, para ficar magra, isso é muito perigoso hoje em dia. E entenda o grupo, né, eu acho que o que vocês conseguem fazer é de ter uma parte social junto ao esporte, né? Eu acho que isso é pra qualquer idade. Eu acho que isso pode ser da adolescente, que precisa ser incluída, e o esporte traz, isso vai, né, ao longo da nossa vida, e aqui vai que a gente puxou um pouco pra essa... pro climatério, perimenopausa, pós-menopausa. Então, eu acho que se manter ativa durante todas as fases da mulher, além de todas as fases do ciclo, né, eu acho que isso é muito importante. Importantíssimo. E você tocou num ponto, Tati, que até vou perguntar pra Pathy também, que a gente tem falado nos outros podcasts que a gente já gravou sobre essa questão da competitividade. E da mulher, e a competitividade é uma coisa saudável, né? Desde que você não se perca aí nesse caminho de ficar se colocando pra baixo, não conseguir um dia, e começa a sofrer muito com essa pressão. E a gente estava até falando no outro podcast sobre essa questão de provas, de competição, de se desafiar. E a gente estava comentando que a mulher tem mais dificuldade de tomar a decisão de participar de uma prova. Que uma... Porque ela não quer sentir a pressão... Se expor, né? Se expor de fracassar. E isso é muito comum, assim, em todas as áreas. Porque a mulher... Isso é muito patriarcal, né? Sim, é uma cobrança social. Social, exatamente. Eu tenho que ser perfeita, eu não posso errar. Então, se eu tenho a chance de errar, eu não vou nem tentar. Isso é muito curioso, assim. Isso vai se refletindo, né? Eu vejo dentro da Lulu essa diversidade de corpos, de idade, que é muito legal, e de propósito, de objetivo. Mas eu vejo também poucas tentando se desafiar, assim, de... Vou me inscrever para uma prova, vou tentar. Eu vejo elas muito preocupadas, assim, será que eu vou conseguir fazer esse treino? Se eu falo que ela vai conseguir, ela vai. Entendeu? Se eu falo, não, eu nunca vou falar não, tá? Mas talvez, em algumas situações, eu posso falar, não é o momento ainda. Ela nem tenta. Então, como que você lida com isso? Como que você é, Paty? Porque eu vejo muito isso no grupo, né? Essa coisa de medo de errar, medo de não conseguir, medo de fracassar. Falando por mim, assim, eu acho que hoje eu tenho mais medo, sabe? De situações que eu não tinha quando mais jovem, sabe? Eu sempre fui muito destemida. Então, eu já fiz escalada outdoor, já fiz várias coisas que hoje, por exemplo, se eu vou a uma cachoeira, eu tenho medo de onde eu estou pisando, sabe? Eu não sei se com a idade esse medo cresce. E olha que nem mãe eu sou, né? Eu acho que tem esse muito, esse lance da maternidade, né? Que traz essa preocupação. Mas, assim, eu vejo que ao longo dos anos eu fiquei mais medrosa mesmo, sabe? E eu tenho alguns bloqueios na bike ainda. Você sabe disso, né? A questão do desclipe. Eu tenho muito esse medo. Nossa, mas se eu estiver numa subida muito dura, eu vou conseguir desclipar na subida. Então, são algumas coisas, assim, que eu venho trabalhando comigo, mas eu tento me desafiar no máximo que eu posso, assim. Mas hoje, eu acho que, assim, depois de um pouco mais de tempo no ciclismo, eu me cobro menos no sentido, assim, eu quero estar melhor do que ontem, né? E eu acho que essa fase que eu estou passando do climatério, que também me deu uma angústia grande e eu demorei para reconhecer que era isso. Então, assim, agora eu estou olhando com outros olhos porque eu estou me cuidando, eu estou vendo os benefícios, eu estou vendo a melhora de novo na minha performance. Então, me traz menos medo, sabe? Mais confiança, exatamente. Então, assim, eu me sinto mais apoiada por mim mesma, sabe? No sentido, assim, poxa, eu consigo, sabe? e eu acho que naturalmente a gente tem isso. Poxa, você começou recente no ciclismo, então será que eu vou conseguir mesmo? Será que eu dou conta? Eu acho que é um pouco natural, talvez, da mulher, né? Sei lá, de ter um pouco mais de precaução. E a gente vê vários memes, né, masculinos, assim, por que que os homens vivem menos? Você vê que, tipo, às vezes nem pensa muito, né? Eles fazem umas coisas e você fala, meu Deus. São mais inconsequentes, talvez. Exatamente. A gente não, acho que mais, né, precavida de algumas coisas. A ignorância é protetora, né? É isso. E, meu, né? A gente vai ficando mais, eu não sei se a palavra é medroso, mas, assim, vale a pena, né? Assim, a gente contesta mais, né? Mas o que eu acho é que, assim, é uma luta de vida, né? Assim, você não se preocupar com a opinião externa. Ponto. Né? Essa validação externa, assim, aí, putz, abre, né, terapia, né? Da onde que veio, né? Mas o que eu acho que é mais importante, e eu converso bastante com as minhas pacientes sobre isso, é ter metas atingíveis. Entendeu? E se você atingiu a sua meta, poxa, e você conseguir trabalhar isso, legal que fulana fez outra coisa, mas a minha tá comprida e vamos pra próxima, entendeu? eu acho que é por aí, sabe? Assim, eu acho que é você se comprometer a querer fazer um negócio e o seu desafio, ele pode ser pequeno, mas é o seu. Sim. Entendeu? Eu acho que a parte mental ali do, desse combinado é o que muda, sabe? A dificuldade fica pra você, né, Gi? Assim, de conseguir individualizar dentro de um grupo os diversos objetivos, as particularidades. e a Gi fala muito isso pra gente, né, que a gente tem que se comparar com a gente mesma, mas é muito difícil, né, é muito difícil que você vê as pessoas assim, ah, comecei com um grupo ali, tá no TTT, e eu vi que as meninas estavam bem à frente de mim, aí você fala, meu Deus. Pathy, mães se comparam, corpos se comparam, cabelos se comparam, né, assim, é isso, a gente só, né, tô falando com uma facilidade, mas é isso, tá meio que blindada que na hora que você entrar nesse lugar, você tem que perguntar se esse lugar é seu ou não, entendeu? Então, eu tava aqui me segurando, mas o que eu mais pego também é isso, ah, quero perder 10 quilos, beleza, perdi dois, entendeu? Porque se você falar que vai querer perder 10 e não perder... Muito frustrante, né? Você vive na frustração e você não comemora cada fase, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, se você desclipar uma vez, comemora isso, entendeu? Mas a gente, a gente comemora poucas a gente, ah, perdi dois, mas eu quero oito mais, entendeu? E você pulou aquilo que você conseguiu, A gente foca mais nas dificuldades do que nas vitórias. Isso é humano, entendeu? E eu acho, sem dúvida nenhuma, que as mulheres fazem isso mais, A gente é muito cobrado, acho, nesse sentido, assim, a gente acaba se cobrando muito mais, né, por conta disso. Tem que estar sempre na vibe de tentar sair desse lugar, entendeu? É isso, o que é nosso e o que veio com a gente, sabe? É isso. Perfeito. É, muito bom. Quer fazer uma pergunta? Aproveitar a doutora Tati? Ah, bom, uma coisa que, assim, na verdade, não tem muito a ver com ciclismo propriamente dito, com esporte, mas, assim, por exemplo, eu tinha, eu tenho, né, o colesterol alto por genética, e aí me foi dito, ah, depois, quando você entrar na menopausa, tudo desregula, e assim, é isso que eu tenho sentido, por isso que eu falo, ah, a síndrome das pernas inquietas, tá, mas será que eu já tinha? E aí, óbvio que eu acho que como a gente tem uma vida ativa, né, assim... Que síndrome é essa? Explica pra mim, pra quem não conhece. Você não consegue parar de balançar a perna, é isso? Não, não é isso, a noite eu sinto, assim, durante o dia eu também sinto isso, mas a noite é a mais intensa, é como se eu sentisse a... É difícil explicar a sensação, mas é como se eu sentisse a vascularização da minha perna, assim, o fluxo sanguíneo, é uma coisa meio bizarra, assim, ela vibra de uma maneira... Eu não consigo explicar a sensação. São sintomas noturnos que acabam prejudicando a qualidade do sono, superficializam o sono, não deixa ela realmente descansar, o sono acaba não sendo reparador. E aí desencadenha um monte de coisa. É, sono não reparador, que eu acho que é o pior mal da menopausa, você não dormir direito, você não dorme direito, você acorda cansado, você tá cansado, você não foca, seu humor é outro, você tá cansado, entendeu? Então... Não recupera bem. Uma das melhores... Vira um ciclo, né? Uma das coisas mais importantes de você tratar, na minha opinião, os fogachos, a menopausa em si, é pra proteger teu sono. Mas é isso mesmo, Tati, tudo desencadeia, assim, pah... Não, então, mas, ó, eu vou usar... Como se desligasse um disjuntor. Você colocou já, né, que assim, eu às vezes recebo pacientes e falo, nossa, você não merece esse colesterol. Mas é familiar, entendeu? Assim, principalmente quando o HDL, né, que é o bom, não sobe, você fala, putz, você treina tanto direitinho, você come gordura boa, você não merece, né? Podia ser maior. Mas eu ouso dizer que você, pelo que você tá contando aqui, com hábitos melhores, você ainda vai ou retardar, ou melhorar aí a... essa genética, entendeu? Tá. Então, assim, não adianta jogar a toalha, porque, ah, é familiar mesmo. Não, meu, mesmo assim, tem coisas que a nossa mudança de hábitos consegue propiciar, sabe? Assim, melhora. Sim. E hoje a gente tem também ferramentas pra estratificar, que é outro ponto controverso. Isso é que negócio, se precisar medicar, vai medicar. Sim. Você já tá comendo bem, você tá fazendo exercício, você tá fazendo sua parte, veio na tua conta? Uhum. É, não, confesso que com o ciclismo, ele tá lá embaixo, tá lindo, tá maravilhoso, sabe? Porque é uma atividade, né, aeróbica, muito forte, né, muito bom. E que te levou a ter outros hábitos bons. Sim, exatamente. Entendeu? É. Por isso que nós somos sozinhos. Os hábitos bons também puxam outros, né? Outros, exato. Então, a gente começa a pedalar, aí começa a querer melhorar a alimentação, melhorar o sono. Então, uma coisa surgir que eu vou colocar, né, me estendendo aí. Por isso que quando a galera, às vezes, começa a usar o hormônio e fala assim, sei lá, investi uma grana nisso, ou, é, tô vendo melhora, ela acaba, é, dividindo o mérito com o hormônio. Entendeu? Porque, às vezes, ela fala, agora que eu tô fazendo isso, ela passa a comer melhor, ela não falta em treino, ela não sei o quê. E ela acha que quem fez isso, o resultado bom dela, foi da substância externa. E não, ela esquece tudo o que ela fez. Olha, você tem razão. É, eu falo assim, falo assim, cara, você vai dividir a sua linha de chegada com a substância, e você, às vezes, psiquicamente, você fica achando que você não conseguiria se não tivesse usado. E aí, a prescrição que às vezes fala assim, ah, não, é só por seis meses, depois você para, você não para mais, porque psiquicamente você tá logado ali, entendeu? Dependente daquilo. E você mudou os seus hábitos, você, entendeu? Você mudou os seus hábitos, então assim, o mérito é teu, entendeu? Eu acho muito injusto ter que dividir. Sim, tem toda razão, porque as meninas vêm e falam, nossa, você tá bem, você tá forte, eu falo, é hormônio. Não é só hormônio, sou eu. É você. Pronto. Boa, vamos fechar com chave de ouro, porque isso foi, isso foi bem filosófico, mas importante. O mérito é seu, não divide não. O hormônio faz parte de você, mas como todo o resto faz, você não tá bem só porque você tá fazendo terapia hormonal, você tá bem porque você tá cuidando de você como um todo. É verdade. Ah, que lindo. Adorei, obrigada, 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 prazerzaço receber você. Obrigada. Foi ótimo conhecer você também. Obrigada, foi ótimo conhecer você, Tati, prazer também. Seguimos. Seguimos, beijo, até a próxima. Beijos.